Fala, meus queridos e amados seguidores, mais uma vez Douglas, do The Churras. Hoje a receita, o primeiro vídeo Douglas, foi churrasco barato. Hoje vai ser o quê, meu querido? Nobre. Churrasco com carne nobre. Vocês pediram lá no Instagram, fiz uma enquete bem, todo mundo votou, quero churrasco nobre, nobre, por que não fazer, né? Claro. E eu vou ensinar para vocês hoje dois tipos, eu não, né? Aqui ó, o mestre churrasqueiro vai ensinar para vocês dois tipos de cortes especiais. Quais são eles, Douglas? Prime Rib, e esse aqui é o Tibone. Tibone. Só que esse Tibone aqui, Diego, ele é diferente. Ó, Tibone, e esse aqui é a fraldinha. Show de bola. Então vai ser um vídeo especial, gente. Então já se inscreve, ah, vai ter um molho de queijo também. Um molho de quatro queijos. Show de bola, tá? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para dar aquela força para nós, e roda a vinheta aí, porque hoje vamos arrebentar. Arrebentar a boca do balão. Quero experimentar, vai ver se é bom mesmo. Se não, vou voltar para comprar carne de segunda. Roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Iniciar hoje um churrasco com carne nobre, meu querido. Carne top que nem eu nunca comi, Lorena. Que isso, hein? É uma joia não vou comer, né? Feito pelo Douglas, é a primeira vez, né? Douglas, muito obrigado pela sua visita mais uma vez aqui no canal. E se vocês quiserem mais receitas com esse guru aqui do churrasco, né, Bem? Isso. Comenta aqui embaixo aqui, ó. Vocês querem o quê? Costela a fogo de chão? Você faz? Faz, costela a fogo de chão. É, fraldinha. Fraldinha da mostarda, mostarda de mel. Fechou. Já é. Injurka, pururuca, panceta. Fechamos um contrato aqui, Bem. Nossa, uma panceta pururuca. Com certeza. Panceta pururuca vamos fazer também, tá? Então, gente, ó. Hoje nós vamos trazer dois cortes especiais para você. E quais são eles aqui, Douglas? Esse aqui é o Prime Rib? Prime Rib? Vou tirar essa... Prime Rib? Dá uma olhadinha na espessura da carne, ó. Três dedos. Três dedos. Três dedos. Sucesso total. Carne com marmoreio, espetáculo de marmoreio. E aqui? E aqui é o Tibone. Ó, o Tibone e o Tibone aqui é diferente. Ele vem com fraldinha. Vendo aqui, ó. Esse aqui é a fraldinha. Esse aqui, Diego, é o Mignon. Esse é o Mignon. É o Mignon. Aquele que faz trogonofe. Isso aí mesmo. Muito bem. Esse aqui é o Bif de Churizo, tá? É o mesmo contra filé sem osso. Ele só é desossado aqui. Sai, mosquito. Sai, mosquito. É o Bif de Churizo. O legal de você ver na própria peça, você vê quatro tipos de textura. Isso. Aqui é a fraldinha. É a fraldinha, você pode ver aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se você pegar ela aqui, ó. Sim. Ó, o Mignon, fechadinho. Fechadinho, sem gordura. Também sem gordura. E o Bif de Churizo, a gordurinha dele aqui, ó. Que legal, né? Então é bacana você procurar um açougue de qualidade, né? Se você quer comprar uma carne top, assim, um açougue bacana que tem um boi bem tratado. Bem tratado. Ou assim, ó. Gordo. Gordo. Lorena cuida bem, né, Lorena? Tudo gordo. Vale a pena. Também é tanto mais como, a gente não tem como. É. E também, pode falar aqui. Ó, é interessante essa carne aqui, Diego. Que a gordura é dentro da carne, tá vendo aqui? Hum... Se você pega o contra-filé... A gordura fica só aqui fora. A gordura fica só aqui fora. Tá vendo que não tem. Aqui tem dentro da carne, tá vendo aqui a gordura, ó? Sim. Ó, tá em cima. Aqui, às vezes a pessoa fala, ah, essa carne não tem gordura. Mas a gordura é dentro da carne. Fica um sabor espetacular. Quanto você pagou nesses cortes? Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Esses cortes é mais ou menos 52 a 60 reais. Tá. Mais ou menos. Tem açougue mais caro e açougue mais barato. O quilo, né? O quilo, o quilo. Isso. O acende, né, a gente fez no outro vídeo. No vídeo passado. No vídeo passado. O setinho acende é a faixa de 25 reais. Então, vem a diferença. Quase dobrou, né? Ah. 60 reais. Podem achar até 70 reais, mais ou menos. Depende da região que a galera tá aí, entendeu? Mas vale a pena, Douglas. Vale a pena. É uma experiência. É uma experiência. Muito bacana. Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos começar pela carne primeiro, né? Colocar esses ingredientes aqui pra você trabalhar bem livre e bem tranquilo. A churrasqueira já tem que tá quente. Quente. Bem quente. Bem quente porque é um corte alto. Ele vai levar mais ou menos 10 minutos cada lado. Cada lado. 10 minutos. Isso. Esse aqui é 10 minutos. Esse aqui é mais ou menos 8 minutos. 8 minutos, que é um pouquinho mais fino. O que a gente faz aqui? Vamos preparar primeiro esse mais grosso aqui, né? Três dedos. Olha aqui. Bonito demais, né? Três dedos. Bonito. O que a gente faz? Ah, Douglas, vai penetrar o sal. Vai sim. Ó, vamos colocar um pouquinho de azeite aqui, né? O sal segurar aí. Dá aquele saborzinho do azeite, ó. Passa na peça toda. E enquanto o Douglas já vai passando o azeite na carne, não se esquece de se inscrever no canal desse homem aqui, ó. É isso aí. Ajuda. Né? Vale super a pena. Ajuda o de churras. Um conteúdo super bacana pra você aprender churrasco na sua casa. Ajuda o de churras, né? Isso. Tem conteúdo toda semana lá, ó. E a gente vai começar a gravar mais vídeo ainda. Vai arrebentar. Olha o salzinho de parrilha. Aí, ó. Tá vendo? Desse lado também aqui. Toda a peça, tá vendo? Que lindo, né? Isso, deixa do lado aí. E esse corte aqui, Diego, ó. Ele vem com a fraldinha, tá? Você pode fazer a fraldinha. Tem fraldinha. Na mostarda, no mel. Tem. Que maneiras. Faldinha na cerveja preta. Eu fiz isso no meu canal também. É muito bom. É muito bom. Esse aqui é o mignon. E esse aqui é o bico de chorizo, tá? É a mesma coisa. Então a gente vai... Passar um pouquinho de azeite. Passar um pouquinho de azeite. Você tempera uma vez só ou depois você chega a temperar de novo? Isso. De um lado, temperar do outro. Porque o sal, ele vai penetrar na carne o suficiente. Tá. Então virou a carne. É igual a postela, né? Fogo de chão, lembra? A gente coloca lá e fica lá. A postela e o sal, ele... A carne chupa, vamos dizer assim, o sal, ela penetra o sal o suficiente. Tá bom? É isso aí, tá bom. Então fechou. E agora? Vamos lá pra churrasqueira? Vamos levar pra churrasqueira. Eu vou levar lá, bem. Vamos com lá? Vamos. Então venha. Vamos arrebentar. Douglas, antes de colocar aqui as carnes aqui, explica um pouquinho pro pessoal como é que tá mais fogo aí. Vai lá. Gente, churrasqueira, vamos ver o fogo tem que tá top, né? Tem que tá. Tem que tá top. A labareda ali tem que tá... Nossa. Você coloca a mão aqui, ó. Vem aqui, Lorena, comigo, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não tô aguentando mais. Por quê? Já está. Tá 100% o fogo. Então, você vai colocar ali o Prime River, vai colocar o Chibone ali, ó. Aqui a lenha tá misturada? A lenha tá misturada. Tem lenha... Tem lenha e carvão. Lenha e carvão. Gente, e lenha dá um sabor na carne, assim, defumado, né? Você sentiu lá naquele vídeo lá na... Uma delícia. Uma delícia, cara. Uma delícia. E tem umas lenha também que é frutífera. Você pode também colocar goiaba, ameixa, laranja. Então, tem bastante lenha também. Então, assim, ó. Ele tá comentando, gente, é bom frisar bem, porque é uma carne cara. É verdade. Você não pode deixar um fogo muito baixo ali, você vai perder a qualidade da carne. Você vai cozinhar a carne, você não vai grelhar a carne. Exatamente. Você não vai assar a carne. Aí o setentão foi embora. Foi embora. Né? Então, vamos lá, então, Douglas. Vou deixar pra você colocar lá. Depois a gente vai tirar isso aqui, tá bom? Gente, pra acompanhar aquela carne maravilhosa, vamos fazer o molho de quatro queijos. Quatro queijos. O que a gente vai usar aqui, Douglas? Vamos lá. Parmesão, mussarela, gorgonzola, e esse aqui? Provolone. Provolone. Tá. E aqui? Leite, creme de leite. Esse aqui é um requeijão cremoso, né? Requeijão cremoso. Isso. Alho. E pra não finalizar ali, um tomatinho. Só pra finalizar. Só pra finalizar. E azeite também? Azeite e um noz moscada ali. Aí vamos ralar noz moscada. Isso, na farinha de trigo. Farinha de trigo também, pra engrossar o caldo. Engrossar o caldo e fazer aquele cremezinho, pra comer aquela carninha que já tava estralando lá. Show. Já deixei aqui ligado. Pode assumir, eu vou cortando o queijo aqui. O queijo em pedaços pequenos ou mais ou menos assim? Tá bom, sim. Tá? Esquecemos da manteiga. Esquecemos da manteiga. A manteiga dá um sabor, um aluno sensacional. Então, lá, foi um pedacinho de manteiga. Vamos derretendo aqui a manteiga, leite. E eu vou picando o queijo aqui, bem. E pra farinha de trigo não embolar, a gente coloca um pouquinho aqui de leite, né? E a farinha de trigo. Umas duas colheres aqui, só pra gente começar o trabalho, né? Dar uma mexidinha. Aqui, Diego, farinha de trigo, né? Então, pra não embolar, a gente vai... Aí, agora não tem perigo de embolar. Não tem perigo. Se a gente precisar mais um pouquinho... O que mais, amigão? Vamos lá. Eu vou ajudando você. Um pouquinho de alho. Só um pouquinho pra dar um gostinho, né? Tá. Um pouquinho de alho, já foi. Pode colocar aqui os queijos. Os queijos. Então, aqui, ó. Pode colocar. Tá colocando ali. Não parar de mexer pra não embolar, né? Isso. Pedir pra dona Marta colocar um pouquinho de leite pra mim aqui. Temos aqui gorgonzola, mussarela, provolone e parmesão. Parmesão. Nossa, o queijo aqui tá maravilhoso, rapaz. A dona Marta aqui já arrumou um pouquinho de leite pra mim aqui. Ó, vem, filma lá. Ó, o Robinho, vem. Filma. Tá louco lá. Tá pegando um fogo, bicho. Chama o bocadinho. Robinho, Robinho. Aê. Coitado. Ele acha que é fácil gravar, ô, Douglas. Que é só falar a carne já sai. Pronta. De repente que ele fica lá na minha orelha, né? Deixa ele lá. Deixa ele se virar lá nos 30. Ela sabe que ele fica ruim, sabe que ele sai de recupar, né? Sabe que é culpa dele. Vamos deixar derreter nos queijos aqui, tá bom? Tá. A hora que ele começar a ferver um pouquinho aqui, a gente vai derreter nos queijos. Vamos deixar um pouquinho no fogo aqui. Ih, deixa um pouquinho no fogo aqui. Derreteu. Tá jóia? Todos os ingredientes, quantidade, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, tá? Depois tem que passar pra mim, cuidado. Isso. Vou colocar no vídeo lá. Um pouquinho de noz moscada aqui. Noz moscada. Raladinha na hora. Isso. Tá jóia? Vamos deixar apurar aqui, ó. Isso. Tá jóia? Apurando, a gente vai entrar com o requeijão cremoso. E no finalzinho, pra não talhar, né? A gente entra com o leite, o creme de leite. Creme de leite. Isso. Então derreteu o queijo ali. Tá um cheiro maravilhoso. Sensacional. Nossa. Agora quem a gente vai colocar aí, Douglas? Vamos colocar aqui, ó. Requeijão cremoso. Requeijão cremoso. Todo ele? Todo ele. Esse aqui é bem cremoso, hein? É bem cremoso. E o creme de leite, né? E o creme de leite. Então aqui, ó. Sempre o creme de leite no final, ó Diego. Tá. Isso aí é pregoso talhar, né? Esse aqui dá uma textura sensacional. Aí a gente vai experimentar o sal. Se faltar sal, cheira um pouquinho de sal. Isso. Porque os queijos tem sal, né? Tem sal. Tem sal. Então tem... Mas como vai entrar o creme de leite, que eu acho que é bem neutro, vai diminuir um pouquinho, tá? Mas aí você experimenta e vê se tá bom de sal. Vou falar pra você experimentar aqui? Vamos. É, ele deixa de ver se precisa colocar sal, a gente já coloca já, né? Pode ralar um pouquinho mais de noz moscada. Não precisa não. Não precisa? Excelente. Não foi nada de sal. Então a gente não colocou sal. O queijo tem sal. Todos os... Requeijão cremoso tem sal. Requeijão cremoso tem sal. E aqui tem um tomatinho confitado também. Tem um pouquinho de sal também. Tá. Então agora eu vou desligar o fogo aqui. E a gente já vai preparar a carne pra vocês. Pra poder montar aqui e depois experimentar. Aí, Fih, é outra história. Tá bom? Já montamos aí. Aí vamos passar lá. Já tô passando. Vai de tanto comer, né? Meu Deus. E agora, Douglas? Aí, galera, como é que estamos aqui, ó. Dez minutos de um lado. Vamos deixar mais um pouquinho do outro lado. Ó. Tá. Essa aqui tá mais grossa, né? Essa aqui já tá quase boa. Essa um pouco mais fina, né? Um pouco mais fina, né? Aqui a gente vai fazer agora. Olha que lindo. A gente vai colocar ela viradinha assim pra postar essa gordurinha aqui, né? Tá. Tá vendo aqui? Uhum. E levantar ela aqui, ó. A gordurinha também dá uma tostada. Dá uma tostadinha, tá vendo? Gente, ó. Acabamos de tirar da churrasqueira. Que cheiro maravilhoso. Sensacional. Vou dar um toque final agora, Douglas, pra arrebentar. Vou arrebentar o lecruizinho aqui, ó. Como é que é o nome mesmo, Douglas? Corta? Prime Rib. Prime Rib. Chibone com fraldinha. Que delícia. E mais o... Creme de quatro queijos, né? Creme de quatro queijos que a gente fez aqui. Agora, Lorena, faz um vídeo, uma foto sensacional pra gente poder experimentar isso aqui. Tá bom? Bora lá. Vai lá. Bem, chega pertinho. Gente, olha só. Agora você vai finalizar com esse molho maravilhoso, ó. Molho quatro queijos. E esse tomatinho aqui? Tomatinho confitado. Confitado. Maravilhoso. Posso comer, Douglas? Pode comer. Bem, não vou aguentar. Conheço o molho aí. Eita, lelê, hein? Não tô dando conta nem de acompanhar. Show de bola. Vou até roubar uma fraldinha aqui, Diego. O que é isso, hein? Muito bom. Que sucesso. Meu Deus, que sabor. A gordura, até a gordura é uma delícia. Show de bola. Bem, que delícia. Aqui é a fraldinha? Aqui? Isso aqui é a fraldinha. Deixa eu usar o boi? Isso é boi. Vem cá, boi. Ó. Olha isso aqui, a fraldinha. Nossa, sabe. Nossa, Douglas. Parabéns. Muito bom. Gente, super recomendo. Façam na casa de vocês. Pode ser uma ocasião especial para vocês. Às vezes você quer fazer uma vez no ano, mas tem essa experiência, né, Lorena? Com certeza. Para você experimentar uma carne dessa qualidade aqui, que é muito bom. Gente, pessoal. Esse tomatinho aqui, a cereja, junto com a carne. Como é que você fez esse tomate aí, Douglas? Eu confitei ele com azeite. Pega o azeite, coloca sal, pimenta, né? Um tomatinho cereja. Você vai confitando ele, vai deixando ele borbulhar. E depois você tira ele. Pode comer com carne, macarrão, entendeu? Tem vários... Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por estar participando do vídeo. Teremos novos vídeos mais na frente. Gostela de fogo de chão, panceta pururuca. Comenta aí. Comenta aí qual é o vídeo que você... Qual receita que você gosta, né? Gostaria de ver. Churrasco, porque o homem manja de churrasco. E já vai lá, se inscreve no canal dele também. Vamos bombar o De Churras, que vai ser um grande parceiro do Receio de Pai agora, daqui para frente. Tá bom? Então é isso. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Beijo do Pai. Quero agradecer também o Diego que tem aberto as portas para nós aí do De Churras. Um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Tchau. Uma carne dessa aqui. Se eu abro as portas, meu coração, minha boca... Cara, é muito bom, cara.